Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super, super, super especial e ele é especial por duas razões. A primeira razão, é claro que vocês já viram aqui embaixo no título, mas eu vou ensinar vocês a fazerem A Marinha do Harry Potter, que é a minha série literária favorita de todos os tempos. E a segunda razão pela qual o vídeo de hoje é especial é que eu vim comemorar junto com vocês os 10 mil inscritos no canal da Gabi. Pra quem ainda não conhece, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo no box de informações e se você não conhece, você tá perdendo tempo, porque lá tem muita coisa legal. Eu já falei sobre a Gabi várias vezes, ela já apareceu em vários vídeos aqui no canal, mas eu quis fazer esse vídeo porque ela é uma pessoa super especial pra mim. Eu já conheço ela há muitos anos, mas ela sempre foi uma pessoa super especial, super criativa, tudo que ela encosta parece que vira mágica e por isso também que eu quis fazer um vídeo especial de DIY, porque esse é o foco lá no canal dela. Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse passo a passo e eu espero também que a Gabi goste desse vídeo, porque ele é especial pra ela e pro canal dela. Então eu queria aproveitar esse vídeo pra mandar um beijo pra você, Gabi, porque eu sei que você tá assistindo esse vídeo, porque você assiste todos os meus vídeos e dizer também que você é chata, mas é legal. Mas agora eu vou deixar vocês assistirem o tutorial da varinha do Harry Potter, eu espero que vocês façam. Se vocês fizerem a varinha do Harry Potter, não esquece de marcar no meu Instagram, arroba Thais Vandrovski, porque com certeza eu vou lá ver e comentar. Então agora chega de papo, eu vou deixar vocês com o tutorial. Pra fazer a varinha do Harry Potter, a gente vai precisar de um palitinho de churrasco ou um gravetinho, qualquer coisa que vocês tiverem nesse formato, massa pra biscuit ou durepox, um pincel com cerdas macias e tinta acrílica nas cores preta e marrom. Bom, eu tenho a varinha original, então eu vou usar ela pra me guiar mais ou menos no que eu for fazer. Eu vou pegar esse palitinho de madeira, vocês podem ver que é bem menor, e a varinha original tem cerca de 35cm. Eu vou começar modelando o biscuit pra poder encapar o palitinho de churrasco e essa parte mais fina, ela tem cerca de 19cm. Aí não tem segredo, é só a gente pegar o biscuit e enrolar em volta do palitinho, deixando tudo bem firme. Essa pontinha que ficou bem arredondada é fácil, é só a gente dar uma achatadinha e depois a gente pode ir rolando com a mão mesmo pra tirar as marcas mais grosseiras. Pra dar um acabamento melhor, eu vou usar um pouquinho de água e é só molhar a ponta do dedo e ir passando devagarzinho na massa pra poder tirar todas as marcas de impressão digital ou todos os arronhões, tudo que tiver errado na massa. Agora eu vou fazer essa parte do meio da varinha, que ela tem um acabamento um pouco diagonal ali quando ela se encontra com a parte mais fina. Essa parte também é muito fácil, é só você manipular bem a massa do biscuit, esticar e depois ir botando por cima e moldando do jeito que você quiser. Pra fazer o acabamento na parte das bordas, eu vou usar um estilete, mas eu vou usar a parte que não corta, que é só pra poder empurrar e deixar ele mais no formato bem certinho. Mais uma vez eu vou fazer o acabamento com um pouquinho de água pra deixar as bordas e as curvas mais arredondadas e mais chatinhas. Já terminei essa parte, agora eu preciso fazer a parte de cima da varinha, que é a parte mais grossa e mais cheia de detalhes. Então eu vou medir essa parte do meio, que ela tem que ter mais ou menos 7 ou 8 centímetros e vou marcar ela com estilete. Como vocês podem ver, o palito já tá acabando, então a gente pode fazer essa parte do punho da varinha usando somente o biscuit. Essa parte da varinha tem cerca de 11 centímetros mais ou menos. E agora pra fazer os detalhes das extremidades, a gente vai usar duas tirinhas de biscuit. E aí é bem simples, depois de separar essas duas tiras de biscuit, é só colocar uma na parte de baixo do punho e outra na parte de cima. E assim essas partes vão ficar mais gordinhas. O punho da varinha do Harry tem bastante detalhe, então a gente pode fazer esses detalhes nas partes mais gordinhas usando um pincel ou um estilete ou até mesmo a pontinha dos dedos. É só a gente fazer vários curinhos, vários cortes e deixar tudo bem regular. E aí na parte do meio a gente precisa fazer dois carocinhos como se fosse um relevo mesmo da madeira. É só fazer os carocinhos e depois fazer um furinho no meio de um deles. Pra fazer as ranhuras e os veios da madeira, eu usei a parte não cortante do estilete. Aí você pode fazer cortes aleatórios, mas toma cuidado pra não deixar esses cortes muito fundos. E agora a base da nossa varinha já tá pronta e a gente vai começar a pintar. Pra pintar o punho da varinha, que é a parte mais escura, eu misturei preto com um pouquinho de marrom pra formar um tom de marrom bem escuro. Na hora de pintar essa parte, a gente precisa ter bastante atenção porque ela tem muitos detalhes e se você não passar o pincel em todos os lugares, vai ficar algumas partes brancas. Pra pintar essa parte do meio, eu fiz uma misturinha de preto com marrom, deixando um tom mais claro do que aquele que a gente usou antes. Pra fazer os detalhes no punho da varinha, eu vou usar o marrom puro, sem fazer nenhuma mistura pra ele ficar mais claro. E aí eu vou usar um pincel mais fininho pra poder fazer os detalhes e dar um destaque mais na cor. E agora, esse mesmo marrom mais clarinho, eu vou usar pra cobrir todo o resto do corpo da varinha. E a parte da pintura vai estar finalizada. E é isso, pessoal! A varinha já tá pronta, mas eu aconselho que vocês deixem ela quietinha, secando por uns dois ou três dias, pro biscuit secar totalmente e ficar bem durinho. Essa varinha é bem fácil de fazer, só que tem que ter paciência, porque ela tem muitos detalhes. Mas se você não tá afim de fazer, fica tranquilo, porque essa que eu fiz no vídeo, eu vou sortear pra vocês. Então, se você quer participar desse sorteio pra concorrer a essa varinha do Harry Potter, é só passar lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, e lá vai ter todas as instruções pra você poder participar do sorteio. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal. Por hoje é só, um beijo enorme e tchau!